. 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 Tudo bem com vocês? Por nós está tudo bem, graças a Deus. Nós viemos aqui fazer uma investigação sobrenatural. E vocês vão escutar muito barulho, mas é aquilo que eu sempre falo. Se a gente for olhar por barulho ou dificuldade, a gente não trabalha. E nós viemos aqui fazer essa investigação. E o vovô Tonico está aqui comigo. Opa, tudo bem, pessoal? Só tem outra pessoa que está com nós, que ficou lá fora, com os grandes coisas, olhando o carro. A gente sempre precisa de outra pessoa junto com a gente. Mas é difícil até ter. A maioria das vezes é só nos dois mesmo. Mas hoje tem alguém ali. Gente, eu estou cansada, como vocês podem ver. Eu trabalhei o dia todo. Viajei para vir fazer essa investigação. Demorou muito para chegar aqui. Mas graças a Deus nós chegamos. E nós tivemos algumas dificuldades aí para trás. E graças a Deus também está ficando para trás. Aquilo que eu sempre falo para vocês. Dificuldade chega, dificuldade vai embora. Momentos ruins chegam e vai embora. E isso é com todo mundo. Isso é com vocês. Isso é comigo. Isso é com todas as pessoas. Mas eu sou tão feliz por ter vocês, né? Eu esqueci até de compartilhar um vídeo aí na linha de transmissão. E mesmo assim vocês foram assistir. Nossa, vocês são maravilhosos. Vocês são maravilhosos. As pessoas que estão conversando aí comigo por WhatsApp têm um pouquinho de paciência. que tem muita coisa acumulada aí. Mas logo a gente vai estar resolvendo tudo. Então é isso, pessoal. E nós viemos aqui e vamos fazer a nossa investigação. Nós viemos com toda essa investigação. As pessoas que pediram. Tem uma pessoa específica que pediu para várias pessoas. que nos falaram. Nós já estivemos aqui uma outra vez. Que nos falaram que vê coisa aqui. Aqui fica perto de uma BR. É uma outra casa, gente. Tem umas três casas que a gente já usou, né? Que vocês vivem por aí perto de uma BR. Essa aqui é outra. E é onde as pessoas que passam ali vê coisas aqui, né? Diz que vê uma pessoa. Vê um corpo. Tipo uma caveira pedindo ajuda. O guarda que trabalha aqui perto. Tem umas coisas que ficam aqui perto. Que tem pessoas. Que isso aqui fica dentro de uma cidade. Não fica isolado. E as pessoas aqui perto já viram. Então pediram para a gente vir fazer essa investigação. Eu vou colocar aqui de novo essa máscara. Porque, gente, isso aqui é para proteger de alergia, de bife. Porque aqui tem muitas coisas assim. Então eu vou ligar o K2. Enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou já passando o K2. Eu quero entrar aqui no lugar onde me falaram. Que é visto, né? Para o pessoal ver. E é assim, essa janela. Olha o K2. O K2 que está dando o final. Eu vinha de lá. Lá não está rodando. Ele não sobe. E aqui está dando. Pode estar de mostrar aqui para o pessoal. Está perigoso. Está muito... Mato que gruda na roupa da janta. Você viu, Luvô? Não. Não. O que é isso aqui? Quer dizer, eu vi uma porta aqui. Não acredito. Eu vi uma porta e não tem porta. É estranho. Nossa, boa. Tem a porta da cozinha. O que é isso aí? O que é isso aí? Não tem. Eu estou puxando aqui. Será que ele está caindo? Nossa. Agora eu saio aqui. Estou vendo. Um corpo. Ficou um corpo seco aqui. Corpo seco. É. É um corpo seco. O que será que é isso? Menino, moço. Mas foi o bate. O bate foi grande. Eu acho que essa calceira, a gente está muito preparado, os obsessores estão em cima. Os obsessores estão em cima. Então, se você não está muito preparado e está resolvendo muita coisa, eles ficam curiosos. Vamos fazer a investigação, antes de ficar mais tarde, eu tenho medo de ficar aqui. Gente, eu estou medo, mas não é dos mortos. Esse mito não é de rico mesmo. A gente não conhece isso aqui. Não pode ser perigo. Nós vamos ligar os aparelhos para fazermos contato. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, junte-se a nós. Venha fazer parte da nossa família. Peço licença para fazer essa investigação. Eu estou aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito. Peço o Espírito que tocou no K2, para que se manifeste. O Espírito que está aqui presente. Sim? Quantos Espíritos temos aqui? Só eu? Poderia falar seu nome para nós? Sim? E como é seu nome? Poderia falar? Sim. Valdir. Valdir? É isso? Valdir. 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 Valdir, por que você está aqui? Nesse lugar aqui, nessa casa? Não tem nada? Sim. Você perdeu sua vida aqui? Sim. 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 Foi ali? Sim. Faz muito tempo que aconteceu isso, Valdir. Poderia falar para nós? Antes da cidade? Antes da cidade? Ela está dizendo que antes da cidade. A cidade já faz muitos anos que foi construída. O que é que tem nessa árvore que está aqui atrás? Foi ali? Foi ali? A árvore é mais alta do que a casa. Passa para cima da casa. Passa para cima da casa. Nossa. Cabeça para baixo. Sim. Você quer que eu encosta ali? Não tem que ter medo. Pode ter abelha. Tem um balão de abelha beirando da janela. Ah, pela arapuá. você tinha quantos anos quando isso aconteceu? quatro quantos? 22 22 ou 32 nós não entendemos direito tem como? você está repetindo pra gente? 32 e quem foi que tirou sua vida aqui que te amarrou? você lembra? o Victor? sim se você puder falar pra nós pra deixar claro por que que você se calou? você não quer falar? não você não quer falar? por que? qual o motivo coreirístico de a gente saber o nome? que nós não podemos saber quem foi que fez isso? alô de novo você acha que nós não podemos saber? mas você tem medo por que? você já não está entre nós por que que você tem medo de fatura? eles são perigosos estão aqui estão aqui na cidade você quer dizer? estão aí mesmo por que que eu estou pertinho é? eu não entendi você não quer que a gente insiste? ele se cala ele se cala quando a gente quer saber o que é que aconteceu cuidado no descer já o que ele está falando por que por que a gente tem que tomar cuidado na hora de descer o prédio? tem alguém nos seguindo? lá embaixo o que que tem lá embaixo? poderia dizer pra nós? assessores os caras estão aí eu acho que ele é mentore ele não está acreditando que não está mais que desencarnou ele não está acreditando ele fala os caras, né? ele pediu várias vezes os caras esses caras são os que tiraram a sua vida? eles estão por aqui eles estão por aqui você poderia falar por qual motivo que tiraram a sua vida? ou por que tiraram a sua vida e te amarraram o meio de cabeça pra baixo na área? por que? por que que você fez isso? por que fizeram isso contigo? tinha algum motivo? você mexeu com quem? o chefe? o chefe? ele você mexeu com a filha de alguém? ei Era criança? Era criança? Era grana. Você lembra qual a idade que tinha? É. Você não lembra? Mas você fez algum mal a essa pessoa? Não. Muito? Sim. Sim. Mas você tirou a vida dessa pessoa? Que você fez mal? Não. Sim. Não? Sim ou não? Diz que não. Não tirou a vida? Não. Sim. É? Você fez muito mal? Era menino ou menino? Sim. Sim. Era uma moça. Sim. Uma moça de 20? Então ela tinha 20 anos? Hum. Mas o que você fez para ela? Poderia falar para ela? tudo? Tudo o que? É, mentor, né? Para fazer mais perguntas? É, mentor, né? Para fazer mais perguntas? É, mentor. Você gostaria de ser encaminhado para a luz? Nós estamos aqui para ajudar. Ah, mentor, só mais uma pergunta. Esse corpo seco que eu vi aqui, seria ele? Sim. Você está penando? Não. Mas agora vamos encaminhar ele para a luz, né? É. Você aceita ser encaminhado? Para ele? Sim, é bom. E... Ele está falando pelo perdão pelo que fez, mas... Pede perdão pelo que fez. Então nós já podemos te encaminhar, mentor, já podemos encaminhar ele? Ele aceitou? É, vai com o jantamento. Você deu uma vela. Sim. Você fez a oração. E nós não estamos aqui para julgar, só estamos para ajudar. Sim. Só para ajudar e encaminhar o espírito. É esse o mentor. Sim, então nós vamos acender a vela e você segue para a luz. O mentor, ele vai enviar, vai em paz, vai em papai por Deus. Nós vamos fazer oração. Vamos orar, vamos encaminhar nos irmãos, para que ele encontre a paz, para que ele encontre a luz. Oramos. Sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanto a luz, quanto a luz, quanto a luz, quanto em oração, a voz do mestre fala aos nossos... ... ... ... Obrigado.